Antes de começar esse vídeo aqui, eu mando um salve para esses mitos Lura Games BR, FTS Brasil e Ayrson Games. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Agora, já pode saltar a intro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I know the reason she's hate I know the reason she's so far away I know the reason she's hate I know the reason she's so far away I know the reason she's hate I know the reason she's so far away I know the reason she's hate I know the reason she's so far away I know the reason she's hate I know the reason she's so far away 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 I know the reason she's so far away